O nosso desejo é que essa mensagem possa conduzir você a uma reflexão profunda sobre os processos e ferramentas de autotransformação fornecidas pelo renomado Yogi Sadguru. Se você deseja iniciar sua jornada de Yoga junto com o Sadguru, conheça nosso curso clicando no link na descrição desse vídeo e saiba mais. Especialmente, quando você pensa que algo importante está acontecendo, você deve fechar os olhos. Sim, porque um envolvimento com o mundo tem de se tornar consciente, só isso. Se o envolvimento com o mundo é consciente, por mais que você esteja engajado com o mundo, isso não o deixa perturbado ou assustado. Quando seu envolvimento é compulsivo e reacionário, então você verá que as menores coisas estão abalando as pessoas. A maioria dos seres humanos apenas ganharam a vida, criaram uma família, morreram um dia. Para isso, quanta turbulência as pessoas estão passando, é inacreditável. Não é nem justo. Apenas para fazer coisas simples que todas as outras criaturas estão fazendo. Agora mesmo, olhe para os pardais. Até assuntos familiares eles estão resolvendo. Com o cérebro de pássaro. Mas eles estão gerenciando isso à sua maneira. Para esses seres humanos, com um cérebro tão grande, estão surtando. Isso acontece porque o envolvimento deles com o mundo é compulsivo, não consciente. Esse é um bom momento para você experimentar isso, para você trazer um pouco de prata rara para a sua vida. Onde quer que você esteja, quem quer que você seja, não importa. Você não precisa de nenhum treinamento, apenas sente-se com os olhos fechados. Está tudo bem. A mente está correndo. Deixe-a correr. Não tente pará-la. Porque não há freios nela. Todos os três pedais são aceleradores. De qualquer forma que você tocar, ela só corre mais rápido. Portanto, não faça nada. Ela vai correr. Ela correrá porque ela possui um certo momento, um cármico. Se você apenas deixá-la por um tempo, sem lhe dar atenção, ela diminuirá a velocidade e parará. Não se preocupe em parar a mente, não parar a mente. Tudo que estou dizendo é, não se envolva com o mundo exterior. Pela quantidade de horas que você puder. Comece com uma hora, estenda para seis, para doze horas por dia. Você verá. Você terá a energia necessária para atingir o pico. No momento, o maior problema pelo qual os seres humanos não são capazes de se tornar radiantes e exuberantes em si mesmos é a falta de energia. Se eles ficam alegres por três minutos, então eles afundam assim. Na verdade, existem dizeres como esses na sociedade. Socialmente, as pessoas acreditam que se você se tornar muito exuberante e alegre hoje, amanhã estará muito triste. Isso é em geral dito na sociedade. Não seja tão feliz porque amanhã você ficará muito triste. Porque as baterias deles são assim, que se hoje eles estão muito exuberantes, amanhã eles ficam deprimidos. Portanto, Pratyahara é um elemento chave para criar esse tipo de sistema de energia que pode levar qualquer experiência da vida em seu passo e não lhe coloca para baixo. Bom momento para se voltar para Pratyahara. O importante é que se você se envolver com o seu processo de pensamento, isso não é interno, isso também é um envolvimento com o mundo. Não, não, eu não olhei para o rosto de ninguém e eu estava só pensando. Isso também é envolvimento com o mundo, porque seu pensamento não pertence a você. O conteúdo do pensamento é todo externo. Você está criando um mundo particular em sua cabeça, mas não existe mundo particular. Existencialmente, existe apenas um mundo, ou você vive nele ou não. Seu mundo particular é um hospício que você inventou. Às vezes, é claro, ele lhe dá algum prazer, mas... Viver em um mundo inventado e ilusório não vai durar muito. Especialmente, se você... As pessoas estão sempre dizendo, eu fiquei desiludido. Essa é a minha bênção, você deve se desiludir o mais rápido possível. Porque desilusão significa que todas as suas ilusões foram destruídas. Isso não deveria acontecer logo no início da vida? Isso deveria acontecer o mais cedo possível, que todas as suas ilusões se desfizessem. Minha bênção é que você possa viver na majestosa beleza dessa criação, não na sua própria ilusão, por mais doce que pareça agora. Por favor, perguntas. Sadguru, a primeira pergunta é de Jordano. Namaskaram, Sadguru. De onde ele é? Podemos perguntar ou não? Não é mencionado. Pergunta vinda da mídia social. Não podemos perguntar a ele, porque não podemos dizer de onde eles vieram. Se viver aqui como um yogi é tão extasiante e radiante, por que alguém ia querer escapar dos ciclos de renascimento? Você deve tirar a palavra escapar. Bem, eu estou perguntando a todos vocês. Eu tenho certeza de que todos vocês foram para a escola. Bem, para alguns de vocês, a escola pode não ter sido uma experiência agradável, mas para muitos, a escola foi uma boa experiência, especialmente aqueles que não se importaram em aprender muito ou em ficar em primeiro lugar e coisas assim. Você apenas curtia a companhia de seus amigos, as brincadeiras, se divertia. A escola foi uma boa experiência. Então, quando você terminou os estudos, você escapou da escola ou passou da escola? Nós não sabemos. Talvez o Giordano tenha escapado da escola. Isso não significa que ele não passou. Geralmente, a maioria das pessoas passa e elas vão para o próximo estágio da vida. Quando você está na escola, por melhor que seja a escola, você gostaria de ir para a faculdade? Definitivamente. Essa é a natureza do ser humano. Por melhor que isso seja, você quer ir para a próxima fase da vida. Algo é bom, então eu farei a mesma coisa para sempre. Essa é uma maneira tola de olhar para a vida. Isso não vai acontecer, porque a vida é tão fantástica para você. Isso está vindo no medo de entrar no desconhecido, completo desconhecido, absoluto desconhecido. Isso aconteceu. A certa altura, maus tempos vieram e Shankaran Pillai se tornou um trabalhador da construção civil, carregando tijolos por muitos andares. Então, seu colega de trabalho, outra pessoa que também trabalhava lá, notou que Shankaran Pillai estava carregando mais tijolos do que era pedido pelo mestre de obras. Todo mundo estava carregando oito tijolos, Shankaran Pillai estava carregando doze. Então, oito tijolos em si são bastante pesados e você está subindo muitos andares. Quando eles chegam lá, eles simplesmente jogam no chão e voltam. O prazer está em descer de mãos vazias. Então, na hora do almoço, esse outro trabalhador perguntou a Shankaran Pillai, por que você está carregando doze tijolos? Apenas oito são necessários. Se você levar oito, você terá o trabalho completo. Por que você está carregando doze? Shankaran Pillai disse, você não sabe. Aquele tolo do mestre de obras, eu estou carregando o mesmo conjunto de tijolos para cima e para baixo. Brilhante, não é? Portanto, há muitas pessoas assim. Elas continuam com as mesmas coisas para cima e para baixo, continuando sem parar. Isso está acontecendo. Simplesmente porque a vida é compassiva, a criação é compassiva. Ela define telas para a sua memória. Se essas telas forem quebradas, você ficará tão infeliz agora. Se você perceber que tem feito as mesmas coisas estúpidas centenas de vezes e você ainda está fazendo a mesma coisa com os mesmos mal-entendidos, você vai querer se chutar. Então, quem quebrou essas telas e não se tornou infeliz por causa disso, é por isso que abrir a memória, além do atual campo de experiência, primeiro, é necessária uma base psicológica muito forte, não espiritual, uma base psicológica. Porque se você não tem uma base psicológica muito estável, se as telas da memória se quebrarem, as pessoas terão uma mente destruída. Quando as pessoas estão tendo dificuldades com o tempo de uma vida de experiência, nem mesmo uma vida inteira, quando eles completam 30 anos, eles estão lutando com suas emoções, seus pensamentos, suas memórias, eles são infelizes. Suponha que você abra vidas de memória, você acredita que essas pessoas podem lidar com isso? Elas vão enlouquecer completamente. Então, por causa disso, a compaixão da vida, a compaixão da criação, está mantendo os blocos de memória separadamente. Então, você não percebe que está fazendo a mesma coisa de novo e de novo. Não importa o quão lindo, maravilhoso, exuberante seja, se você repetir a mesma coisa de novo e de novo, eu farei uma coisa. Qualquer que seja a sua música favorita, eu a tocarei. Não aqui. Tocarei em sua mente, sem parar, nos próximos 21 dias. com essa música fantástica, você ficará louco, porque está tocando sem parar. Portanto, qualquer pessoa que perceba as mesmas coisas se tornando cíclicas de novo e de novo, naturalmente, se deseja quebrar o ciclo. não é você tentando escapar. Você encontrou uma escada para algo além. Se você for, se você deixar uma fase da vida e passar para outra fase da vida, isso não é chamado de escape, isso é chamado de promoção ou libertação. Um rogui não dormirá à noite. Um bogi não dormirá à noite. Um yogi também não dormirá à noite, porque para ele, também a noite é muito propícia. O que a luz faz com você é, ela torna tudo distinto. Suponha que as luzes se apagassem. Há uma certa sensação de ausência de limites na noite. Então, para o yoga, para a sexualidade, para a amizade, para o estar juntos, para o estudo, para o foco, para todas essas coisas, a noite parece ser mais propícia. Minha pergunta para você é, eu pessoalmente sinto que eu funciono mais eficientemente à noite do que durante o dia. Não é que eu tenha mudado o meu relógio biológico ou algo assim e que eu durma durante o dia, mas é que eu me sinto mais produtiva, não apenas em curto estudo, mas além disso, eu me sinto revigorada durante a noite. Por que é assim? Talvez você esteja no país errado. Existem três tipos de pessoas que não dormem à noite. Um rogui não dormirá à noite. Um rogui significa uma pessoa doente, porque ela não consegue dormir. um rogui não vai dormir à noite. Um buscador de prazer não dormirá à noite, porque a noite é propícia para ele, para seu tipo de negócio. Um yogi também não irá dormir à noite, porque para ele também a noite é muito propícia. Qual deles é você? Você pode decidir, eu não quero dizer nada sobre isso. por que a noite é... veja a luz. Nós valorizamos a luz porque nosso aparato visual é feito de uma certa maneira. O que a luz faz com você é ela torna tudo distinto. veja, agora porque ela está acesa, eu posso ver essa pessoa, essa pessoa, essa pessoa, essa pessoa. Suponha que as luzes se apagassem e ficasse escuro. Eu apenas veria uma massa de pessoas. Eu não vejo essa pessoa, essa pessoa, essa pessoa. Portanto, há uma certa sensação de ausência de limites na noite. Então, para o yoga, para a sexualidade, para a amizade, para o estar juntos, para o estudo, para o foco, para todas essas coisas, a noite parece ser mais propícia, porque a diferença entre o que é você e o que é o outro diminui a noite simplesmente porque nosso aparato visual funciona assim. Onde não há luz, tudo se funde em nossa experiência. Então, um yogi, um boge e um rogi, todos os três, fazem uso da noite. Você também pode fazer uso dela. Não há problema, a menos que você esteja dormindo na sala de aula. Se você não está dormindo na sala de aula, tudo bem, nada de errado com isso. Mas, você verá, tente isso e veja, eu posso compartilhar algo? Eu fui feito assim. Se eu dormisse de manhã, normalmente minha escola costumava ser oito e meia da manhã, a partir das seis e quarenta e cinco, minha mãe e minhas irmãs começavam a me acordar. Era uma série de esforços. Muitas coisas. Elas me faziam sentar na cama, elas vinham e torciam meu braço e faziam isso e aquilo. Minha mãe fazia gentilmente e minhas irmãs faziam isso. Então, elas me arrastavam e minha mãe colocava pasta de dente na escova e me dava, eu colocava na minha boca e... Ela ia, me dava as minhas roupas e dizia, vai, tome banho, acabou o tempo, acabou o tempo. Eu entrava no banheiro e caía no sono. Se ninguém me acordasse, até as uma, duas da tarde, eu dormia como uma pedra sem acordar e sair rolando, simplesmente morto. Mas eu comecei a praticar yoga com a idade de doze anos em cerca de, talvez oito a nove meses depois disso, não importa onde eu estivesse até os dias de hoje, aonde eu esteja, qual fuso horário que eu esteja, todos os dias eu estou em um fuso horário diferente, mas, às três e três e três. Porque algumas mudanças acontecem na natureza a essa hora. O meu corpo simplesmente acorda. Se eu quiser, posso me levantar e fazer o que eu quiser. Se eu não quiser, eu posso dormir um pouco mais. Mas, ele sempre acorda. Então, você tem que trazer alguma sensibilidade para o seu sistema que, veja, você é um produto desse planeta, sim ou não? Qualquer que sejam as tolices que os indivíduos possam pensar de si mesmos, somos todos apenas um pop-up desse planeta. Você já viu esses pop-ups na tela do computador? Pop-pop. Sim. Você é apenas um pop-up. Você partirá. Você não pode acreditar que partirá. Hã? Eu? Eu partirei? Sim, todas as pessoas muito inteligentes, inúmeras pessoas que caminharam nesse planeta antes de você e de mim, onde elas estão, hein? Nem um sinal. Todas se tornaram solo, não é? Elas não eram um pop-up? Você não é um pop-up? Pop. Pop. Você pode pensar que tem uma ótima vida e isso e aquilo. No que diz respeito à Terra, ela está apenas reciclando o seu solo. Sim. O atira para cima e o puxa de volta, o atira para cima e o puxa de volta. Então, nesse pequeno pop-up, uma coisa importante e a coisa mais importante é você criar sensibilidade dentro de você. Tal sensibilidade que cada dimensão da vida entra em sua experiência. Antes de você cair morto, não é importante que você experimente essa vida numa ampla escala o máximo possível. Sim ou não? Experiência significa, as pessoas pensam, devemos ir para a festa todos os dias. Não, não, a mesma coisa quantas vezes você fará. Há muito mais para a vida humana explorar. Você deve se tornar sensitivo. Quando digo sensitivo, porque a palavra sensitivo é usada de maneira errada no sentido de que quando as pessoas dizem oh, ela é muito sensitiva, supostamente, devemos entender que ela se machucará por praticamente qualquer coisa. Né? Não, ser sensitivo à vida e ser ego sensitivo são duas coisas diferentes. Ser sensível à vida significa que se você entra nesse salão, você experiencia tudo o que está aqui, você não perde nada. Se você andar lá fora, você não perde nada. Cada dimensão da vida deve ser incorporada à sua experiência. Isso aconteceu. Shankaran Pillai comprou um burro. Ele comprou um burro de carga e o homem que estava vendendo o burro disse, veja, esse é um burro muito sensível. você não pode bater nesse burro. Você não pode usar palavrões. Você não pode abusar desse burro. Shankaran Pillai disse, isso é ótimo. Todos os dias eu canso de bater nesses burros, de os maltratar. Todos os dias tenho que usar palavras imundas para que esses burros se mexam. Eu gosto de um burro sensível e ele pagou um pequeno bônus extra pela sensibilidade do burro e levou-o para casa. Ele o deixou no celeiro dele e no outro dia de manhã tinha de ir trabalhar. Ele foi lá e disse ao burro, por favor, vamos. Nenhuma resposta. Ele disse, por favor, vamos. Nada. Ele se ajoelhou e risou. Nada. Você não deve maltratar ele, você não deve bater nele. Sem saber o que fazer, ele voltou para um homem que lhe vendeu o burro. Veja, eu pedi, supliquei, rezei, ele não está respondendo, o que devo fazer? O homem disse, mesmo? Deixe-me ver. E ele veio. Ele pegou um pau grosso assim, uma pancada na cabeça. Depois atirou o pau e disse, venha. O burro seguiu. Shankarampilai ficou furioso, seu idiota, você disse que era um burro sensível e a forma que você bateu nesse animal. Nunca batia um animal assim na minha vida. Ele disse, não, 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 ele é muito sensível, mas primeiro você tem que chamar a atenção dele. Então, desenvolver sensibilidade significa que se você simplesmente fechar os olhos, você deve saber qual é a fase da lua agora mesmo. Por quê? Tudo isso está agindo no seu corpo. Todos os dias está agindo no seu sistema. Você vê se a lua cheia ou a lua nova o oceano inteiro sobe? Tem muitas ondas, não é? Você já esteve na costa do oceano ou não? Esteve? Tem muitas ondas? Sim. Todo o oceano está tentando se elevar. 72% do teu corpo é água. Você acha que nada está se elevando? Está sim? Para cada posição do sol, da lua e de muitas coisas que estão acontecendo com o planeta, elas estão acontecendo com você. Você deve se tornar sensível à vida. Então, você saberá como administrar todos os aspectos de sua vida. Não se torne ego-sensitivo, não se torne sensível à sociedade. Sensível à vida, se você se tornar. O que está acontecendo com essa vida, se você conhece essa única coisa a todo momento, você verá, você tem seu GPS ligado, não há problema, você nunca vai se perder, não importa quem diz o quê, em que tipo de situações você é colocado, você nunca estará perdido, porque você é sensível à vida. Isso é tudo que essa vida precisa, que isso tem que se tornar sensível à vida. Nesse momento, desenvolvemos uma estrutura psicológica que não tem nada a ver com a vida, tem a ver com a cena social, não tem nada a ver com a vida. Não, chegamos a isso, contanto que as coisas aconteçam do seu jeito e você esteja no seu caminho e esteja radiante, sabe? Não, 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 não. Não estou dizendo que desde que as coisas aconteçam do seu jeito, você será feliz. Se você está feliz, não importa como as coisas acontecem, seja como for que as coisas acontecem, você está feliz. Veja, isso é essencialmente que o mundo colocou a carroça na frente dos bois. Diga-me, é mais fácil cuidar de si mesmo ou é mais fácil cuidar de todas essas pessoas? Quero dizer, é mais difícil de cuidar de si mesmo. Ah, você consegue cuidar dessas pessoas? Não, eu estou dizendo isso porque as pessoas não percebem que precisam assumir o controle, sobre elas mesmas e estão lá assumindo o comando das sociedades, da comunidade, das pessoas e tentando mudar os outros. Não, nesse momento, você está sentado aqui, é mais fácil cuidar de si mesmo ou cuidar de todas essas pessoas? De você mesma. Você deve primeiro fazer isso, não? O que é simples e fácil, se você se encarregar de si mesma, vamos ver o quanto de cooperação podemos obter dessas pessoas. Agora, quando você diz que está em busca da felicidade, o que isso significa é que você deseja que todas elas funcionem da maneira que você deseja. Agora, quando dizemos se isso acontecer, ficarei feliz, se aquilo acontecer, ficarei feliz, o que isso significa é que o mundo deveria funcionar, o universo deveria responder do seu jeito. Não é isso que eu estou dizendo, não. Eu não acredito nisso porque isso é tentar colocar condicionalidade em tudo que, sabe, é assim que deveria funcionar de acordo comigo. O que eu estou dizendo é que, ok, por exemplo, um exemplo muito básico de alguém que quer ser ator ou alguém que quer ser jogador de críquete. Estou dando um exemplo muito básico do que você quer fazer na sua vida e você... Digamos que isso não aconteça. Isso não aconteceu. Significa o quê? As pessoas não gostaram da sua atuação ou os selecionadores não gostaram do seu críquete. Algo aconteceu. Então, o que você queria não aconteceu. Você pode ainda assim estar aqui sentada feliz? Essa é a pergunta? Quase ninguém. É por isso que estou dizendo? O que você está tentando fazer é, quando você diz todo mundo deveria gostar do que eu estou fazendo, de alguma forma você tem que assumir o controle da mente deles? É isso que você está fazendo? De alguma forma, através do seu cinema ou seja o que for, de alguma forma você está assumindo o controle da mente deles e está fazendo o que os agrada? E é por isso que está funcionando, não é? Caso contrário, não funcionaria. Então, o que é mais fácil? É assumir o controle deste ou assumir o controle deles? Deixe. Se você assumir o comando deste, agora você não está em busca da sua felicidade? Você não está tenso com nada? Não tem, sabe, uma espada suspensa sobre sua cabeça? Você fará tudo ao máximo de forma intensa porque você não se importa com o que vai acontecer? Aconteça o que acontecer, você continuará bem, disso você sabe. Agora, você naturalmente fará tudo maravilhosamente bem porque não existe absolutamente nenhuma preocupação porque você não tem mais nenhum interesse em jogo? Você fará o que é necessário sem nenhum esforço? Então, o que alguém pensa que é um grande circo e uma façanha, você fará isso com alegria e diversão? Correto, correto. Então, bem, você apenas negou completamente o fato de que não existe lei da atração, que não há nada parecido. Existe? Tenho certeza que muitas pessoas se sentem atraídas por você? Não, não essa lei da atração, de um universo te dar o que você deseja, mas de qualquer maneira. Não. Onde está o universo, eu pergunto? Correto, somos parte do universo. Quando Adyogi foi questionado pelos sete sábios, que são hoje conhecidos como Saptarishis, eles perguntaram onde começa o universo, onde ele acaba, quão grande ele é, o que ele é. Então, ele riu e disse, posso empacotar todo o seu cosmo em uma semente de mostarda? É um empacotamento muito eficiente, não é? Muito, muito. Então, é porque o que você pensa sobre o tempo e o espaço é por conta da natureza da sua mente? O que está... Se você transcender as limitações de sua própria lógica mental, o que é lá é aqui, o que é aqui é lá, o que era antes é agora, o que agora era antes, tudo, o tempo e o espaço ficam misturados em sua percepção? Correto. Então, quando isso acontece, você não estará falando com o universo? Aqueles que não falam com seus vizinhos falam com o universo? Por causa disso, uma tremenda quantidade da genialidade humana simplesmente se perde. E esse é o maior crime no planeta, que a genialidade no ser humano está sufocada porque todo mundo está tentando estar no mesmo saco e por cima de todos os outros. Essa é uma maneira muito rudimentar de atuar no mundo. Infelizmente, isso se tornou hábito em todos os lugares. Nós estamos tentando fazer algo, mas em pequena escala, em larga escala, a escolarização, a educação e a busca por profissionais estão todas neste mesmo caminho. Nós todos queremos entrar no mesmo saco e estar no topo da pilha. Essa é uma maneira cruel de viver. Se você chegar lá, você também sofrerá. Se você não chegar lá, você também sofrerá. onde todas as faculdades de ser um humano trabalham para você, não contra você. 만나요! Z enduredçú sara svatiká vevi Givan karna múlas pavvam rubras Prasya maha amritam aczego varatam varatam maha varatam GANGANARMADA PULNYATIKAM SINDU SARASVATI KAMERI JEEVANKAARAN MUHRATARVAM NADHIRASTRASYAMAHAMRATAM ARAGAM GANGANARMADA PULNYATIKAM